E hoje eu vou te ensinar a fazer um pudim de banana com apenas dois ingredientes Essa sobremesa é surreal de gostosa e de fácil E a primeira coisa que você vai fazer é colocar no liquidificador Sim, ela é feita no liquidificador Você vai colocar oito bananas Gente, olha aqui a banana que eu vou utilizar Tá bem madura, é aquela banana que tá se estragando aí na sua casa É essa que você vai utilizar Você vai ver que ela vai tá bem mais doce do que uma banana sem essas manchinhas pretas Aí você vai colocar no liquidificador Aqui é aquela banana nanica E como eu falei, vou utilizar oito unidades Ah, Nando, posso utilizar nove? Pode, pode utilizar dez? Pode Fica aí a seu critério Menos que oito eu não indico porque pode acabar ficando muito ralo a sua sobremesa Ela não vai encorpar, não vai engrossar, tá bom? E se você for novo ou novo aqui no canal Vou te convidar a se inscrever aqui no canal Não custa nada, é de graça Ativa o sininho pra receber as notificações E você ficar sabendo quando eu postar uma receita nova aqui no canal, tá bom? E clica no gostei também Deixa eu... eu perdi a ponta aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aqui, ó, oito bananas Aí você vai colocar também uma xícara de chá de água 240 ml E vai bater bem Aqui, ó, bateu bem Você abre o liquidificador Coloca quatro colheres de sopa de chocolate em pó Aqui eu tô utilizando uns 50% Ah, Nando, você falou que são dois ingredientes Gente, eu não vou contar água como ingrediente, tá bom? Chocolate e banana Aí você vai voltar a bater Caso necessário, você para de bater Abre o liquidificador E com a ajuda de uma espátula ou uma colher Você passa assim, ó Na bordinha do liquidificador Pra desgrudar tudo Feito isso, volta a bater Aqui, ó, terminou de bater Ficou tudo bem misturado e homogêneo E você vai colocar em uma panela Deixa eu raspar bem aqui o liquidificador Pra não jogar nada fora Você vai ligar o fogo médio E vai ficar mexendo aqui Até dar uma leve engrossada Até ferver e encorpar Eu vou mostrar pra vocês o ponto, tá bom? Aqui vai ficar na mesma consistência de pudim Bem maravilhoso e gostoso Caso você queira colocar um pouco de açúcar Você coloca Mas aí fica a seu critério, tá bom? Como aqui eu utilizei uma banana bem madura Não acho necessário Depois que iniciou a fervura Eu fiquei aqui mexendo em fogo médio Por 5 minutinhos Olha a consistência Você vê que caiu os pedaços Forma um morrinho E ele se desfaz lentamente Aí aqui você já pode desligar o fogo Com ele ainda quente Você vai transferir pra onde você vai servir Gente, olha que maravilha Olha a consistência E aqui tá com um cheirinho maravilhoso Como se fosse doce de banana Gente, esse pudim aí de banana Vai fazer sucesso na sua casa Aí você vai passar um plástico filme Ou tampar E vai levar pra geladeira Por uma hora A duas horas Até ficar consistente E eu venho aqui mostrar pra vocês A consistência dessa maravilha E eu espero ter te ajudado De alguma forma com esse episódio Não esquece de compartilhar esse vídeo Essa receita aqui tá muito Nham-Nham Tá muito gostosa Meu Deus do céu Lembra aquele bombom De banana Aquele caribe Tá perfeito O que eu tô comendo com a mão esquerda Eu não sei Uma cremosidade Surreal Parece pudim Um pudim de banana Beijão na pontinha do nariz Amo todos vocês Tchau Até amanhã Até o nosso próximo episódio Vou comer mais um pouco Um Tchau